Procurando diminuir a evasão que é comum nas faculdades e para que todos os alunos tenham uma infraestrutura adequada para a realização das suas atividades, a UFSM disponibiliza diversas oportunidades de benefícios aos acadêmicos. A Universidade Federal de Santa Maria tem um dos maiores esquemas, no caso, de benefício ao estudante. Nós temos, além da moradia estudantil, nós temos os RUs, o refeitório também, e também temos uma gama de bolsas e também o transporte, a alimentação. Para quem é aluno da Universidade, mas não é de Santa Maria, é oferecido moradia dentro da instituição. E para aqueles que possuem o benefício socioeconômico, descontos na alimentação e transporte são ofertados. A bolsa de transporte, na verdade, é destinada para os estudantes que já têm o benefício socioeconômico. Então, eles já passaram pelo processo seletivo e já estão com o benefício. Então, todo início de semestre, a Praia lança um edital da bolsa de transporte e quem já tem o benefício e tem interesse nessa bolsa, deve seguir este edital. Durante o processo de encaminhamento do benefício socioeconômico, o estudante da UFSM recebe um benefício provisório e pode aguardar o deferimento da solicitação na União Universitária e realizar as refeições pelo mesmo valor de quem já tem o benefício. Aí tem toda uma questão estrutural que tem a união. Tipo, nesse momento ela está dividida em dois alojamentos. Na verdade, três, né? É um feminino, um outro masculino que encheu e por causa disso foi colocado em mais um masculino agora porque tem três alojamentos aqui. Aí eles podem ficar aqui até ganhar o benefício, né? O benefício permanente daí. E a partir disso eles podem procurar um apartamento lá na casa, na CEL 2, e se mudar para lá. Para os alunos que conseguiram o benefício socioeconômico, a moradia passa a ser na casa do estudante, conhecida como CEL. Os estudantes têm à disposição a CEL 1 no centro e a 2 e a 3 no campus. Aqui na casa do estudante, hoje tem em torno de 1.300 pessoas. Se você vai analisar, é uma cidade pequena, né? Um monte de gente mesmo, é 1.300 pessoas. Aí tem dois blocos, os dois primeiros, no caso, são divididos em apartamentos de duas pessoas, onde tem um banheiro coletivo, assim. E em cada bloco, o primeiro apartamento do fundo é de quatro pessoas. E depois os outros dois blocos de trás, prédios de trás, né? São apartamentos de seis pessoas, aí com banheiro interno, cozinha interna. Então são seis pessoas, mas três quartos internos. Então tem gente que prefere morar num e tem pessoas que preferem morar no outro, assim. Para alguns acadêmicos que residem na casa do estudante, a estrutura é adequada e é uma boa oportunidade para quem não tem condições de arcar com moradia. Eu acho muito boa, porque a casa é gratuita, é uma possibilidade que a universidade oferece para quem não tem como pagar aluguel, porque em Santa Maria é caro, e a estrutura é muito boa, tudo muito bom aqui. Para aqueles acadêmicos com filhos e que residem na casa do estudante, será ofertada uma bolsa para auxílio. E eles podem morar com os pais na casa, além de tentarem vaga na creche IP Amarelo. Que eles vão receber, a partir de abril, uma bolsa equivalente a um e meio da bolsa PRAE, igual, no caso, o valor da bolsa permanência, que vai possibilitar, então, o auxílio para a creche dessas crianças. Essa medida é uma medida paulativa, porque tem crianças já aí, os pais começando a aula, e não tem a honra onde deixar. E a gente, de maneira nenhuma, quer que essas crianças fiquem depositadas. Elas moram, sim, com os pais, por a gente entender pedagogicamente que isso é muito importante, a família é muito importante, e que a gente faz questão que essas crianças tenham atendimento da mãe e do pai, e, principalmente, nessa idade, assim, até cinco, seis anos, né? Em relação aos pais e mães que têm filho na casa do estudante, a gente tende a conseguir um quarto, um apartamento de dois, aí para o pai, para a mãe e para a criança, ou para a mãe e para a criança, enfim, quem estiver ali, né? Ou um apartamento de seis pessoas, conseguir um quarto só para os dois, para ter maior facilidade de cuidar da criança. Até porque, a gente sabe, né? Criança chora à noite, então, muitas pessoas também não iam querer morar com alguém que tem uma criança, tem toda essa complicação, assim. A Unidade de Educação Infantil IP Amarelo conta hoje com 150 crianças de um ano e sete meses até cinco anos e onze meses. E as crianças têm à disposição, além dos brinquedos e das atividades em sala de aula, momentos de recriação. Nós temos atividades artísticas, todas desenvolvidas dentro do contexto do projeto, né? E nós temos também um trabalho da professora da Educação Física, que é realizado junto com as professoras, para que a gente não caracterize um trabalho de especializar, e sim um trabalho coletivo, que desenvolva a corporidade das crianças. Nós temos também investido na questão da música, das artes, para que eles possam desenvolver todas as dimensões deles dentro desse espaço educativo. Além de moradia, alimentação e assistência estudantil, os acadêmicos da UFSM também contam com laboratórios de informática e salas de cultura. Para aqueles alunos que não contam com computadores e necessitam de acesso à internet para a realização de trabalhos, a UFSM disponibiliza laboratórios de informática para todos. Ele funciona das oito às onze horas da noite, sem fechar ao meio-dia, e todo aluno matriculado junto à instituição da UFSM tem direito ao acesso. E nós temos a questão da melhor idade, que é o aluno dois, nós atendemos aproximadamente 400 alunos por semestre letivo. Para os alunos da melhor idade que frequentam Labinfo, o local é muito importante para ajudar a compreender melhor sobre a internet e os programas de computador. As pessoas dizem, mas tu vai fazer curso de novo? Eu digo, só sai quando o Marcelino me mandar embora, senão eu continuo. Porque sempre a gente tem alguma coisa para aprender. E por qual motivo a senhora resolveu começar a fazer o curso de informática? É porque todo mundo precisa, né? Agora mesmo com meus filhos longe, falo com ele pela internet. É muito bom. Para os alunos que necessitam de auxílios dentro da UFSM, está localizado na União Universitária, o SAT, que tem como principal objetivo ajudar o aluno enquanto ele está dentro da instituição. A equipe da PRAE, os psicólogos, as ciências sociais, estão no SAT e odontólogo também, nós temos atendimento odontológico. Eles fazem esse atendimento ao alunos auxiliando nessa permanência do estudante. Então, dentro do SAT, nós temos o atendimento de plantando o benefício, que são aqueles alunos que têm alguma dificuldade em relação à sua permanência na instituição, pela questão da contrapartida, né? Não está conseguindo ser mantendo o benefício. A gente tem um plantão do benefício, que é feito aqui. Temos o plantão psicológico, que é realizado também uma vez por semana. E também aqui no SAT tem o serviço odontológico, os alunos prioritariamente para os alunos moradores da casa, e com benefício socioeconômico. Os alunos têm à disposição os restaurantes universitários, onde podem realizar as refeições. Para reduzir a espera no RU Central, foi criado outro RU, localizado atrás do Centro de Tecnologia. O RU antigo, eles demoravam de 20 a 30 minutos entre ficar na fila e fazer a sua refeição. Então, isso aí é uma aglomeração muito grande de pessoas. Veja bem, nós estávamos servindo em torno de 65 mil refeições, e agora já passamos a servir em torno de 6.500 a 7 mil refeições, com essas duas unidades, mais a cidade. Quando o aluno tem a necessidade de estar fazendo, tendo aula de laboratório, ele é de um outro curso, fazendo laboratório, em um dos prédios desse aqui, ele pode solicitar a transferência da alimentação aqui para o RU 2. Esses são alguns dos benefícios que a assistência estudantil oferece para os alunos aqui, na Universidade Federal de Santa Maria.